E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Trovão E no vídeo de hoje, pessoal, estamos de volta aqui na série Sobrevivência Real pra mais um episódio E galera, hoje, a missão de hoje, pessoal, vai ser construir, então, duas lojas de móveis, de eletrodomésticos, né Então pessoal, antes de começar, eu peço que façam de sempre E galera, logo logo vem aí, então, a versão 1.3 da cidade, sim Vou até mostrar algumas atualizações aqui que eu já fiz, ó Aqui, pessoal, na versão 1.3 da cidade, vai ter a escola prontinha, pessoal A escola vai estar prontinha, ó, tudo decorado Até com as salas de aula aqui, ó, tudo pronto, ó A sala de aula, tá vendo Então, a escola aqui vai estar 100% pronta, beleza Então, logo logo eu vou liberar, então, a versão 1.3 da cidade Tá, e tem outras coisas também aqui, pessoal Nessa versão aqui da cidade Então, aguardem E é isso, bora pro vídeo É, essa minha casa aqui Tá precisando de uma decoração interna Mas aqui não tem nenhuma loja de móveis aqui Ah, senhor craft? Sim, sou eu E o que você tá fazendo aqui? Você falou que precisa decorar sua casa Colocar os móveis Sim Pois, aqui está a solução Você vai construir uma loja de móveis Aí você pode, é, comprar os seus móveis Você vai construir duas lojas de móveis Eu vou construir duas lojas de móveis? Sim Aí você vai poder, é, comprar os móveis E decorar sua casa Nossa, que legal E onde vai ser essa loja de móveis? É no centro da cidade Ah, como você construiu um novo bairro ali No episódio passado Então, o seu pagamento está ali no baú Beleza? Pode pegar Beleza, obrigado Mais dinheiro Eu tô pensando em comprar um celular Com esse dinheiro aqui Olá, amigo, bom dia Bom dia É, o que você vai fazer? Bom, eu tô indo lá no centro da cidade Que eu vou construir Loja de móveis Vou construir duas lojas E que lojas vão ser essas? É você A loja Magazine Luiza E Casas Bahia E eu vou construir elas lá no centro Que legal, amigo Você falou que queria comprar um celular, né? Sim Pois deixa comigo Que eu vou ver um celular pra você Aqui no meu aplicativo Onde faço compras online Beleza Aí Você vai me dando o dinheiro Que eu vou passando aqui Antes de começar a trabalhar Eu vou É Comer alguma coisa Aqui na Na panificadora Vou comer um pão aqui Tomar café Olá, moço Bom dia Bom dia Eu vou querer um pão francês Vai ficar querendo É brincadeira Eu vou É Pegar ali Beleza Aqui estamos É Quanto que é? É Vai ser É Dois Malas Chunk Comer um pão aqui Roo Que E aí E aí Bom, a sua missão é só fazer as fachadas das lojas de imóveis, tá? Eu tenho a minha equipe que vai finalizar tudo, porque nessa cidade aqui não é só você que vai fazer as construções. É, aqui tem uma equipe bem grande que tá ajudando também a construir essa cidade. Então, é, você só faz assim o básico, beleza? Tudo bem. Então, pode começar a fazer a fachada das construções das lojas de imóveis. Beleza? Tá, eu vou guardar então o estando de cobres aqui. Vou pegar aqui a argila branca. Vou pegar a azul também. Olha que legal. Agora essa praça aqui tem poste de luz da cor branca. Foi adicionando poste de luz aqui também. Ficou legal a pracinha assim. Tchau. 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 Beleza. Essa aqui ficou assim. Então, agora o resto da equipe vai terminar de construir. Parabéns Trovão. Muito obrigado. Então você fez ali Um pouco ali da fachada E agora O resto da equipe vai Terminar de construir E você vai ver que vai ficar muito legal Amigo, o que você tá fazendo aqui? Bom, lembra que Eu ia procurar um celular pra você? Pois aqui está Nossa Que da hora Agora sim Eu tenho o celular aqui Provão Sourcraft Tá preparado para uma grande surpresa? Sim Pois as construções Estão prontas A equipe terminou Falou só a decoração interna Mas O resto tá tudo ok As partes estão tudo feitas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver como ficou aqui Nossa Ficou legal esse aqui Nossa Ficou legal Vamos ver como ficou então A Casas Bahia Vamos ver Nossa Ficou muito da hora Então pessoal Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então galera Agora estou começando a mexer também aqui No centro da cidade Aos poucos Aos poucos Esse centro Vai tomando forma Beleza E aos poucos também Eu vou ligar Essa área do centro Com o resto da cidade Né Porque aqui ó Vocês podem ver É só água Que tem aqui né Mas muito em breve Essa água vai ser tampada E vai se transformar Numa cidade bem legal Então É isso pessoal Curtiu Peço que você deixe esse like Se você é novo aqui no canal Inscreva-se Ative o sininho Siga os canais Parcês Na descrição E aí na descrição Tem link do Instagram Oficial do canal E o link do servidor No Discord Beleza Tem também O meu TikTok Que está aparecendo Aí na tela E é isso pessoal Então tamo junto Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui